Leona Dancinho Que a noite promessa e a missão não é falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição, eu vou pegar você também Vão para a revoar, bora, bora a revoar Vão para a revoar, Natanzinho com o Neymar Vão para a revoar, o Jotinha já tá lá Vão para a revoar, o Jotinha já tá lá Vão para a revoar, o Jotinha já tá lá Vai, Natanzinho, balança, balança Olha, mas o fim de semana se aproxima A mensagem chegou Perguntando onde é roleta e vaquejada na fazenda Marovim Eu parei dando um iazinho até o dia amanhecer Bora, bora que eu tô pronto, bora aproveitar Porque a noite é nossa e a missão não é falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Cuidado que o Natanzinho vai pegar você também Ainda não sei Devagar, Natanzinho Vão para a revoar, bora, bora a revoar Prendo o mar, ouvindo Para andar no maracujá Bolhazinho, meu filho Olha o prefeito do Arapa Léo Fernandes vai estourar Bora, revoar, bora, bora a revoar Vai, Patinho O homem mais apaixonado do Brasil É o Natanzinho Se eu não tivesse ido naquele domingo Naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tu Não teria me apaixonado por você Chegou me dando um beijo daqueles que tiram qualquer um do rolê Ô, tira essa pulseira do meu braço Bota o aral do meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Tira essa pulseira do meu braço Bota o aral do meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro O seu lado é essa vida de pilantra É o Natanzinho Cacai Pedrinho Cláudio Caio Teclas Se eu não tivesse ido naquele domingo Naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tu Não teria me apaixonado por você Chegou me dando um beijo daqueles que tiram qualquer um do rolê Olha que tira essa pulseira do meu braço Bota o aral do meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Tira essa pulseira do meu braço Bota o aral do meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro O Natanzinho tá largando essa vida de pilantra Já larguei O Natanzinho é um centinho, tá? Ai Natanzinho O Natanzinho voltou O menino tá aí Com swing Com balanço Alô, Iaga Raiz Iaga Raiz Natanzinho Caio Teclas CDs Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nexo Se eu vou te levar aqui Eu tenho que me decidir Se der minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso, então fala Tem que te machucar No sofá da sala Te deixar maluca Te deixar sem nada Te deixar sem bala Eu tenho certeza Que sem me ficar sem graça Com a tristeza passa Eu vejo que eu amo Mas o dinheiro que ama Eu me lhe cavalo Eu vou precisar de uma sala É só poder chamar atenção Por toda favela Tô te esperando Já vou ler mais uma Minha distração Vai minha filha Eu tenho que me decidir Olha que eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nexo Eu vou te levar aqui Eu tenho que me decidir Se der minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Natanzinho Natanzinho Porta no forró Balança Balança Vai Natanzinho Alô Felipe Amorim Alô Mas fala Quem que te machuca No sofá da sala Que te deixa maluca Te deixa sem nada Te deixa sem bala Eu tenho certeza Que sem me ficar sem graça Com a tristeza passa Eu vejo que eu amo Mas o dinheiro que ama Em minha cavala Eu vou precisar de uma sala É só poder chamar atenção Por toda favela Tô te esperando Já vou ler mais uma Nela Sim A minha distração E a distração foi a Nita e Miami Eu tenho que me decidir Olha que eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nexo Eu vou te levar aqui Eu tenho que me decidir Se der minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Olha que eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nexo Eu vou te levar aqui Olha que eu tenho que me decidir Se der minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me respirando Eu não posso me distrair Ó, bateu a ressaca, amigo É salive, é salive Curação a ressaca e deixa novo em folha Uh! Cé se perde, Natanzinho, juntos Galeguina se comenda Carlinhos Maia, gostoso Quando a saudade apertar Lembra do Natanzinho É salive, alô, Dudu Caio Teclas, CDs Olha a saudade aperta Lembra que a gente Já foi amor e Sagerado, mas era Moutra, sas do carro Pra saciar um bis Existe o tempo e procura Em cada esquina Em quem passei Te deixei rimas Que nunca cantei pra ti Tira sol Veja o sol Dava pra sentir pro todo corpo Era amor Tô no dor E o tempo curou E o tempo curou Eu confesso que não te escutei Todos os versos que eternizei O sabor Já passou Já passou Veja o sol Veja o sol Dava pra sentir pro todo corpo Era amor Era amor E o tempo curou E o tempo curou Natanzinho Natanzinho Eu tava numa via Passando na sua porta Vai Natanzinho Devagarinho Outra é o Braga Baratão, baratão Caio Teclas, CDs Eu tava na rua da água, de cloque e de radinho, tu me avistou do nada Chegou com os babi, acho que eu caio na lábia, pediu pra sentar e sagra na glocada Vai minha filha! Eu tava na rua da água, de cloque e de radinho, tu me avistou do nada Chegou com os babi, acho que eu caio na lábia, pediu pra sentar e sagra na glocada Não sei se é teu jeito ou teu beijo, eu puxo o cabelo, te taco sem medo Me envolvi com as cretina da rua, agora eu bebo solto da madruga Tá com o mesmo, foi do mesmo, ela pede dentro Tá com o mesmo, foi do mesmo, ela pede dentro Fazer que eu tava na rua da água, de cloque e de radinho, tu me avistou do nada Chegou com os babi, acho que eu caio na lábia, pediu pra sentar e sagra na glocada Mas rebentava na rua da água, de cloque e de radinho, o herculano na farra Chegou demais, acho que eu caio na lábia, pediu pra sentar e sagra na glocada Inveja sofre vendo meu progresso, na mente eu deixo a interrogação Só proteção é tudo que eu peço, fazer fortuna é minha intenção 2023 eu já fiquei vozão, 2024 a Forbes me anuncia Mas sem falar no patrimônio do patrão Porque nem todos os meninos da copa forte Dentro da mala, portando forte Dentro da sala, liga sem morte Porque os cara, tá todo dia com as puta louca de bala Tá remorada, tem luz Se preferir, eu me dê Só liga que nós pode te trazer Netinho show que vai te satisfazer Só nadazinho De uma maneira bem diferente Pra tocar seu coração Nadazinho Que semente pra mim Para de me te olhando na minha cara Deixe de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que você anda a cabeça e baixa pela casa As paredes me contaram que você me escondeu Tô tentando esconder que o corpo adulto fui eu E pra levantar teu ego eu costumo mentir Será que tô sendo bobo ao te assumir Que as verdades correrão pra bem longe de mim E nós dois de amigos Viramos inimigos Inevitavelmente Não teve um para sempre Para de me te olhando na minha cara Deixe de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que você anda a cabeça e baixa pela casa As paredes me contaram que você me escondeu Tô tentando esconder que o corpo adulto fui eu E pra levantar teu ego eu costumo mentir Será que tô sendo bobo ao te assumir Que as verdades correrão pra bem longe de mim Antigamente Você era mal surtada Desacreditável De tudo que eu te falava Amor E realmente Você tá mal mudada Andar pela casa Mas desconfiar do que passou Eu menti pra parecer melhor Que bom que você me perdoou Voltou já não tô só Minha melhor versão tem nós dois juntos Minha melhor intenção te tem Melhor assunto também Eu sei se você fala a verdade Eu não quero machucar você mentindo Vi nossas fotos de uma saudade Faz mó tempão que tava entre nós tão lindo Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te ganhou com essas fanfics? Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Ô cabeça no céu e os pés no chão Quando te vejo sinto no peito tua intenção Toda vida e nos meus Fazendo acontecer Eu acredito em Deus Meu jeito de viver é pagão Quantas coisas aconteceram nesse tempo, baby Quantas confirmações tivemos nesses meses Eu comi a planta, vírus, abelar com aje no tabaco Quantas histórias no carro não sabe viver Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te ganhou com essas fanfics? Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te ganhou com essas fanfics? Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou Você me libertou Nada assim Nada assim O som no último volume Vou botar no baile mais tarde Vou usar o nosso perfume Vou botar no baile mais tarde Vou usar o nosso perfume Botar a água aqui pra dar rolé Pra se ganhar ver o volume Aqui na selva dos Sabe que nós é o assunto Os amigos aqui da Penha Palácio de Pagá Os amigos aqui da Penha A família PH Os amigos aqui da Penha Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Chá, Natanzinho Voltou com tudo Ele tá incansável Imparável Calma, Natanzinho Vai devagar, meu filho Não precisa desse swing todo Ei Be desperte Vai, minha filha O quadro na favela de nada O som no último volume Vou botar no baile mais tarde Vou usar o nosso perfume Botar a água aqui pra dar rolé Faz piranha ver o volume É que na selva dos O Natanzinho Porta Vou rolar na favela de nada O som no último volume Vou botar no baile mais tarde Vou usar o nosso perfume Chama o Lili pra dar rolé Faz piranha ver o volume É que na selva dos Natanzinho Palácio Os amigos aqui da Penha É o dia cá Os amigos aqui da Penha É o dia cá Olha os amigos aqui da Penha O Natanzinho e o Neymar Os amigos aqui da Penha Vai, 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 vai Oi, esse menino no bens Lucas, bens Essa alívia é a sua cura pra ressaca Natanzinho e se mede juntos Alô Dudu, Dudu, olha o swing aí Duduzinho Alô Prêmio Service, é o salão de beleza do meu carro Novinho spiritual, tua sentada é good Sou criado e volta, então tu não se ilude Ela falou mais chique, não sei o que mais lá Só entende que era pra colocar Essa é a cara do meu amigo Lucas Guimarães Vai Lucas, ô saudade da Casa da Barra Eita, vó tal, 08 se quer muita onda Pra eu, elas muito louca de mim Ai meu Deus, finge que eu sou prancha e sobe em cima Que eu vou te mostrar que eu sou melhor que o Medina Olha, pega a Hilux e eu vou te buscar Para nas urnas, nós e passear Paredão ligado, nós a vista amar Bota o biquíni de lado que eu vou colocar Novinho spiritual, tua sentada é good Sou criado e volta, então tu não se ilude Ela falou mais chique, não sei o que mais lá Só entende que era pra colocar Novinho spiritual, tua sentada é good Olha, sou criado e volta, então tu não se ilude Ela falou mais chique, não sei o que mais lá Só entende que era pra colocar Natanzinho, na baguncinha Aqui no fundo do sul a novinha me falou Eu quero putaria e os crias convocou Hoje a venta é parada que hoje o lance vai rolar Parararara, parararara E aqui no fundo do sul a novinha me falou Quero, quero putaria e os crias convocou Hoje a venta é parada que hoje o lance vai rolar Pararararara, parararara Hoje a baguncinha vai ser lá em casa Você não caga jacuzzi pelada Movimentando o leitinho essa raba Toma, toma, lapada Hoje a baguncinha vai ser lá em casa Você não caga jacuzzi pelada Movimentando o leitinho essa raba Toma, 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 vai Natanzinho Toma, lapada, vai Toma, lapada, vai Rebolando o leitinho Joga a raba, vai, carai Toma, lapada, vai Toma, lapada, vai Rebolando o leitinho Joga a raba, vai, carai É o Natanzinho Bota no balanço a baguncinha Baguncinha O Natanzinho Aqui no fundo do sul a novinha me falou Quero putaria e os crias convocou Hoje a venta é parada que hoje o lance vai rolar Parararara, parararara Aqui no fundo do sul a novinha me falou Quero, quero putaria e o Natanzinho convocou Hoje a venta é parada que hoje o lance vai rolar Parararara, pararara Hoje a baguncinha vai ser lá em casa Você louca na jacuzzi pelada Movimentando o leitinho essa raba Toma, toma, lapada Hoje a baguncinha vai ser lá em casa Você louca na jacuzzi pelada Movimentando o leitinho essa raba Toma, toma, lapada Toma, lapada Vai, toma Toma, lapada Vai, toma Toma, rapazinho Rebolando o leitinho Joga a raba, vai, carai Toma, lapada Vai, toma, lapada Vai Rebolando o leitinho Joga a raba, vai, carai Reggae Olhos fechados Pra te encontrar Não estou ao seu lado Mas posso sonhar Aonde quer que eu vá Eu levo você Um olhar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Não sei bem certo Se é só ilusão Se é você já perto Se é a intuição Aonde quer que eu vá Eu levo você No olhar Aonde quer que eu vá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.